Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069, de 1990, a leitura do ECA atualizado. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos realizar a leitura do ECA atualizado para concursos por este capítulo que vai do artigo 15 ao artigo 18b. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar o ECA para concursos, pause o vídeo e veja o primeiro vídeo sobre esta série da leitura do ECA. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos artigo por artigo do ECA. Seja muito bem-vindo e vamos estudar Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade. A liberdade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas sócio-educativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Para os fins desta lei, considera-se castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão, tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas sócio-educativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos sem prejuízo de outras sanções cabíveis às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, Advertência As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. E assim concluímos este vídeo da série de leitura do ECA atualizado, a Lei 8069 de 1990, do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, o ECA para concursos. Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar. Um forte abraço e até o próximo!